A reportagem que acaba de chegar em entrevista exclusiva com a mãe da menina Isabela Nardone, 10 anos depois do crime, Ana Carolina Oliveira fala sobre o dia em que tudo aconteceu. Enche a tela com essa imagem, a imagem que marcou o país, a tela cortada, a menina lá embaixo. Como ela superou? Ela conseguiu superar ou não a perda da filha? Como ela consegue lidar com essa dor? Como está a vida dela hoje? Agora, Miriê Gervásio com a reportagem especial do Balanço Geral. Deixa assassino! Deixa assassino, por favor! Não vai diga! 10 anos se passaram. Vai assassino! Vai assassino! E essa imagem ainda incomoda. 29 de março de 2008, edifício London, bairro Santana, zona norte de São Paulo. O corpo da menina é encontrado pelo porteiro do prédio, caído no gramado. Isabela Nardone morreu aos 5 anos, a caminho do hospital. Pelo crime, a justiça condenou o pai e a madrasta de Isabela. Alexandre Nardone cumpre 31 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado. Ana Carolina Jotobá está em regime semiaberto. Foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Naquela noite, eles estavam com Isabela e os outros dois filhos, que na época eram pequenos. Para a justiça, pai e madrasta agrediram a criança. Ela ainda dentro do carro, na garagem do prédio. Ele, no apartamento da família. Logo depois, Alexandre jogou Isabela do sexto andar do prédio. A perícia fez a reconstituição do crime. Policiais simularam a queda da menina. Usaram uma boneca com o mesmo peso e tamanho de Isabela. Apesar das provas, da prisão, da condenação, o casal nunca confessou o crime. Seis anos depois do crime, Ana Carolina, a mãe de Isabela, se casou. Hoje, ela tem um menininho com dois anos de idade. Se Isabela estivesse viva, ela completaria, no mês que vem, 16 anos. Seria uma adolescente. E a pergunta que a gente se faz é como é que está essa mãe, depois de tanto sofrimento, depois de tanto tempo. A Ana Carolina concordou em conversar com a equipe do Balanço Geral. E vai responder para a gente como superou a tragédia. E como vem lidando com a dor, 10 anos depois. São 10 anos já, né? A gente acha que, para mim mesmo, como vivia a situação toda, é como se tivesse sido antes de ontem. Realmente, o tempo voou muito intenso, né? É uma lembrança diária. Então, eu acho que isso também faz com que pareça que tenha sido ontem. E ela faria agora, no mês que vem, 16 anos, está certo? 16 anos, exatamente. 16 anos, 18 de abril. Seria uma adolescente. Uma adolescente. Enorme já. É. E passa, assim, pela sua cabeça? O que acabou não sendo vivido? Ah, não é um sofrimento, mas... Enfim. É, não é um sofrimento, mas óbvio que são lembranças que passariam pelas etapas da vida, festa de 15 anos, adolescente, namoradinhos e... E tudo que envolve essa idade, né? Óbvio que eu... Que muitas vezes eu pensei como seria, mas é difícil de imaginar. Eu parei naquele tempo, né? No que você se agarrou para conseguir, Ana? Primeiramente em Deus. Segundo, eu busquei a minha ajuda durante todos esses anos. Eu fiz as minhas terapias, eu me uni à minha família, meus amigos que me apoiaram. Antes de finalizar a entrevista, Ana Carolina mandou uma mensagem para todas as pessoas que sofreram, junto com ela. A minha mensagem hoje é de gratidão, um abraço bem carinhoso para todo mundo que acompanhou, que lutou comigo, que esteve comigo, que fosse em oração, que fosse da maneira com que fosse, uma gratidão enorme é o sentimento que eu tenho, de saber que existem pessoas boas nesse mundo ainda, que a gente pode e deve acreditar. Então, acho que é isso. Muito amor e muito carinho para todos. Esta é Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela. Coloca de novo, por favor, as imagens para mim, por gentileza. A gente reservou o principal trecho dessa entrevista. Agora, a gente já vai colocar no ar. Essa imagem é emblemática, né? Essa imagem é emblemática. A cordinha cortada e essa garotinha ia completar agora 16 anos. 16 anos ela ia completar. Dia 18 de abril. Mas ela foi assassinada com seis. A madrasta foi acusada, julgada e condenada e o pai também. Esta é a mãe da menina, Ana Carolina Oliveira. Presta atenção no que ela vai falar. A mãe da Isabela fala algo muito importante e ainda manda um recado para mães que passaram por uma dor como a que ela passou. Eu já vou trazer esse trecho da entrevista com a Meriê Gervásio. Eu vou colocar agora a última parte da entrevista com a mãe da menina Isabela Nardone. Deixa eu só pegar aqui. Peço desculpas a vocês. Eles tiraram aqui a minha concentração. Eu vou aproveitar para mandar um beijo especial para o Robson Rodrigues, que é o vô da menina Isabela. Sabe quem é o Robson Rodrigues? O pai da Ana Carolina Oliveira, que nos deu a entrevista. A Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabela, falou aqui que o Robson Rodrigues assiste a gente, gosta muito aqui do Balanço Geral. Então, eu fiquei de mandar um beijo especial para ele. Então, você que está assistindo o Balanço Geral, antes de eu começar a Hora da Venenosa, eu faço questão de colocar esse trecho da entrevista concedida pela Ana Carolina Oliveira a nossa jornalista, a nossa repórter, Meriê Gervásio. Ela vai falar agora de uma coisa muito importante. Só lembrando, dez anos se passaram... Me dá as imagens, por favor? Dez anos se passaram da morte da garotinha Isabela. Lembra? Edifício London, Zona Norte de São Paulo, sexto andar, a redinha é cortada, a menina é jogada, pai é condenado pela morte da filha, a madrasta é condenada pela morte da filha e a mãe, vivendo com esse drama, vivendo com essa situação. E a Ana Carolina Oliveira, ela nos mostrou hoje como ela está sendo forte e como ela está vencendo esta dor e este sofrimento. Ela vai falar agora para as mães que passaram pela mesma dor que ela. É muito importante essa declaração da Ana Carolina Oliveira. Por favor, Ana, pode falar. Por favor, Meriê Gervásio, vamos lá. Eu fiz da forma que eu encontrei e que eu achei que na época era o melhor para mim. Mas talvez outras pessoas achem que não seja. Quantas vezes as pessoas não acharam que eu era uma pessoa fria, uma pessoa, sei lá, quantos comentários eu não escutei. Mas a pessoa não está sentindo o que eu estou sentindo, a pessoa não está passando o que eu estou passando. Eu não posso dizer que o sentimento que a minha mãe teve, que o meu pai teve, que os meus irmãos tiveram, na época era o mesmo que o meu. Cada um sente de uma forma ou encara as coisas de uma forma, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil julgar. A única coisa que eu posso dizer é que realmente vai buscar a sua ajuda, que viver vale a pena. É isso, viver vale a pena. Mesmo com lutas, com dificuldades, com dores, com sofrimentos, a gente tem que encarar a vida. E nós somos a favor da vida.